Não adianta essa cara amarrada, amor Meu limbalo está de chama, derrubou E você que me deu parar, acabou E meu mestre está de chama, derrubou E meu mestre está de chama, derrubou E meu mestre está de chama, derrubou O que é que tem a minha vida? Na outra encadação, me traí no meu filho Tinha muitas facilidades, de grandes caladas De loucura e uma passão, uma mulher eu tinha nobre Uma mulher eu tinha nobre, muita desvalia Mas agora o seu tempo, hoje ninguém tem o carro lá pra morar E deu pra graçar, mas ei! Que graça! Que é minha consciência, que essa grande amizade É tudo no meu coração, camarada Ele vai, meu Deus, camarada Ele vai, meu Deus, camarada Ele vai, meu Deus, discord Ele vai, meu Deus, camarada Ele vai, meu Deus, camarada Ele vai, meu Deus, camarada Solta a maníra, menino, e joga a barra, e os tiram forra. Solta a maníra, menino, e desce a luz de roda. Vamos jogar a café, e os tiram forra. Solta a maníra, menino, e desce a luz de roda. Vamos jogar a café, e os tiram forra, e os tiram forra. Solta a maníra, menino, e desce a luz de roda. Vamos jogar a café, e os tiram forra. Solta a maníra, menino, e desce a luz de roda. Solta a maníra, menino, e desce a luz de roda. Vamos jogar a café, e os tiram forra. Solta a maníra, menino, e desce a luz de roda. Solta a maníra, menino, e desce a luz de roda. Solta a maníra, menino, e desce a luz de roda. Solta a maníra, menino, e desce a luz de roda. Solta a madrinha, menino, desce pro chão ou se mora O dia é contigo, o corpo no tempo, o corpo no tempo O dia é contigo, 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 o corpo no tempo Seu dia, no dia, no povo do Deus 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 E o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, Paraná. Paraná, Paraná. Paraná, Paraná. Paraná, Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Quero água. 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 O Camel 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 O Camel